Ai ai, que dia mais lindo! Eu vou aguardar minhas plantinhas. Oi plantinhas, tudo bem? Nossa, vocês são grandes e verdinhas. Eu vou aguardar vocês, tá bom? Vocês devem estar com frutas cheias. Ai ai. Cheguei. Oi vizinha. Oi ela. Estou levando a frente para passear. Ai como ela é linda. Eu vou barrer na frente da minha coça. Vizinha, você sentiu um pingo de chuva? É verdade. O tempo está fechando. Nossa, que vento forte. Meu Deus, é muito forte. Elabora em trincada. Minha casa. A minha casa dorme é tremenda. Quero não dar força lá. Meu Deus, a gente vai. Segura lá. Segura, Sarah. Meu Deus, vizinha, está tudo bem com você? Está tudo bem sim, mas a gente vai parar na piscina. Nossa, minha casa está toda molhada. A minha também. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Ah, tive uma ideia. Espera aí. O que será que ela faz assim? Espera aí que eu tenho uma piscina aqui dentro de casa. Aqui ela. A gente vai salvar. Nossa, Sarah, uma piscina desse tamanho na sua casa? Aham. E eu vou flutuar nessa piscina. Eu vou flutuar lá no meu barquinho. Que legal o meu barquinho aqui dentro. Eu vou flutuar lá no meu barquinho. Eu vou flutuar lá no meu barquinho. Antes eu achei um patinho. Vai, patinho. Festa livre. Patinho. Oh, que fofinho. Vou ver se tem outra coisa. Eu achei um barquinho. Uhu. Vem lá. Ah, Sarah, eu também tenho um barquinho. Então venha lá. Está indo, Sarah. É Luar. Que legal. Olha, Sarah, está cheio de peixinho dentro da piscina. Nossa, ela é mesmo. Peixinhos caloridos. Vamos brincar de adolescina. Vamos brincar de adolescina? Adolescina. Puxa. Le Petite Recicla. Que café com chocolate. Adolescina. Puxa o rabo do tato. Quem saiu? Foi tu. Uuuuaaaa! Sara, deburra! Uuuh! Uuuh! Nossa, que legal! Ahhhh! Eu vou ao chacaré! Aaaaaaaaaaaaaah! Chacaré! Ah! 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 Eu peguei você! Pode jogar ele fora! Papo Japão! Papo alto! Ah! Pega aqui, jacaré! Ah, é, Sara! Você é fera! Yeah! Foi muito legal que a nossa Ascara veio aqui pra pedir, não foi ela? Foi, Sara! Agora eu vou fazer uma skin quebra, porque eu vou ficar mais bonita com a Més Jassu! Ah! Vou colocar isso aqui no meu rosto! Uau! Nossa! Olha que linda essa skin care! Ela é brilhosa! Agora eu vou mostrar pra minha irmã! Eu vou dar um susto nela! Ah! Ai, para! Uh, Sara! Ah! Olha pra minha cara! Hum! loving the answers cartas! Hum! Hum! Herm Honor! Papai, posso fazer o meu croqueu Papai? Papai! 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 Pai lá, tô dormindo. Papai! O que é? Ô moço, eu tô espincado! Me solta! Me solta! Me solta! Moço, eu tô espincado! O que você fez com ela? Me solta! Segue aqui! Volte aqui! Eu vou lá pra cima! Vai pra lá, moço! Solta a minha perna, moço! Ai, meu Deus! Me ajuda a pessoa! Volte aqui! Ué! Ué! Cadê Papai? Vou atrás da minha amiga! Papai! Que foi? Olha pra ele! Não sei de celular! Não! 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 Pode aqui! Abre a porta! Não vou abrir, seu monstro! Eu sou o monstro burro! Vá pra lá, seu monstro feio! Ah, povo medroso, quer saber onde descansar. Que bom que elas vão embora. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, ela tava me trollando. Essa aqui é uma máfia de skincarry brilhante. Ela vai ver o que eu vou fazer. Sara! 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 Ai, ela te trollei tão bem. Ah, você me pegou. Você fica me trollando com essas máscaras na lá. Mas foi muito divertido, não foi, Sara? Aham. Abre logo essa oficina, Sara. Sara, abri logo. Eu já tô aqui já faz uma hora. Peraí que eu tô tomando café. Toma logo, meu carro tá muito sujo. Noi, Sara, que eu tô cansada. Ai, que dia lindo. Agora eu vou atender os clientes da minha oficina. Qual é o primeiro cliente que eu vou limpar o carro? Eu, Sara. Então vamos lá. Taciona o carro bem aqui. Nossa, tá muito apertado aqui. Cuidado pra não derrubar os cones. Ai, Sara, não dá não. Vamos lá, Maria. Tá muito enrolada, hein? Ai, Sara, eu não consigo estacionar aqui. Peraí que eu vou te ajudar. Com licença. Ei, Tchor, será que ela consegue estacionar? Como que eu consigo, minha filha? Minha carteira é G, H e JK. Prontinho. Parabéns, Aloá. Muito obrigada, Aloá. De nada. O que a senhora deseja? Lavar o carro, né? Tem que comprar? Nossa, aumente o preço foi. A inflação, minha filha. Calma aí, né, Sara? Pra levar o carro? Não eu. Desculpa, senhora. Ei, Tchor, como se casar a foda, gente. Mas suja, hein? Você fez o quê? Pra esse carro tá com chuva. Suja. É pra hoje ou é pra amanhã? Moça, tem que esperar o piante, moça. Tá fechada, Aloá. Vamos lá. Calma, tava sujumando. Limpinho, hein? Falta aspirar, né, Sara? Eu sei. Não precisava dizer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho melhor você sair. Dá-lhe sem. Prontinho. Olá. Tá limpo o meu carro. Muito obrigada, senhora. Até a próxima. Ainda pra eu saber que traz o dinheiro. Tchau. E agora é preciso lavar o próximo carro. Não tem problema. Eu vou empurrar o carro com a minha moto. Aloá, calma aí, Aloá. Sai da frente. Venha lá, agora é fazer. Tá bom. De primeira. O que você deseja, senhora? Lava moto, né, Sara? Aproveita e lava o meu sapato. Uh, aqui só lava moto e carro. Quanto é? Dois reais. Tá caro, hein, filha? É, minha filha. É, inflação. Falta mais caro. Nossa, esse carro tá podre, hein? Nossa. Sério? Eu vou tomar um suquinho ali. Já, já eu volto. Certo, senhora. Prontinho. Tá bem limpinho. Vamos lá pegar um copo de água. ... ... ... ... Ha ha ha. Eu quase que escapa todo esse, essa pomo. Ela não vai ganhar nenhum dinheiro. Prontinho, Alenquer. Ups. Tchau. Quem sujou a moto? Pronto, Sara, já terminou de arrumar minha moto? Sara! Você não limpou minha moto, você riscou ela Não fui eu, foi alguém que veio aqui e fez isso Mas não se preocupe que eu limpo bem rapidinho Vamos lá que eu preciso trabalhar Prontinho! Ai, Sara, agora ficou legal, parabéns Tudo bem, cadê meu dinheiro? Depois eu pago, tá? Ai, eu sou minha cliente Nossa, é muito legal Nossa, Sara, o seu websérie ficou muito legal Valeu, Eloá Meninas, olha a surpresa que eu trouxe pra vocês Ai, mamãe, o que é isso? Isso aqui é um chocalho mágico Chocalho mágico? Isso faz o quê? Toda vez que vocês mexerem, vai aparecer uma piata mexicana Piata mexicana? São uns brinquedos que quando você bate Sai muitos doces de lá Ah, mãe, então eu quero mexer Eu também Calma, calma Vamos começar primeiro com a... Sara Ué, não apareceu nada Vocês tem que procurar pela casa Que eu tenho certeza que elas estão por aí Então vamos lá Piata mexicana Piata Piata Meninas, procura que estão por aqui Piata mexicana Piata mexicana Piata mexicana Eu acho que aqui não está Piata mexicana Piata mexicana Piata mexicana Vai lá, aperte, sai O que foi? Vai? Não, não tem que não Mamãe, eu acho que isso é mentira Não é não Procurem direito Ah, eu acho que eu achei Machuada? Olha que legal Olha que legal Sol Que linda E vocês sabiam Que aí está cheio de doces Piata mexicana Uau É bom vocês procurarem mais Porque eu acho que tem mais de duas por aí Vamos procurar Olha que legal Acheio 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 Olha lá Também achamos isso aqui Eu acho que é para bater É Ela Você bota a piata na mesa Que eu vou procurar os outros Tá certo Falta só uma E aí, cara Você não achou ainda? Não, eu não achei ainda que ela está na escola Vou ver se ela está aqui no meio E ela está na escola E ela também está na escola Nossa Ela também não está aqui Não acho que ela está Eu acho que eu estou vendo Acheio Acheio O Unicórnio Que linda Muito bem, meninas Vocês conseguiram achar As piatas Que eu consegui comprar para vocês Nessa piata Do Unicórnio Tá cheio de doces E você vai precisar Usar aquele taco Esse aqui, mamãe? Isso mesmo Sara Eu vou segurar E você vai Tá bom? Dá piata Ih, Sara Tem que ter um pouquinho de habilidade Espera aí Deixe tentar Vai adorar Vai, força Ah, meninas Mas se vocês não conseguir Pode abrir com a mão Ah, então vamos lá Vamos Um monte de doces 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 Que doces Uau, é um hot dog Eu vou comer um hot dog Muito legal Com até de hamburguinho O bichinho do Unicórnio O bichinho do Unicórnio E aí, meninas Vamos agora para a segunda piata Não Vou escolher Esse De abacaxi Vocês sabia que essa brincadeira é muito tradicional lá no México? Que legal Não É Agora é minha vez Eu que vou ser a primeira Vai lá, fura sua peruca Eu sou forte Eu sou forte Vai, Lol Vai 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 Você Vai Você consegue Ai Vai Vai Doce de hambúrguis azedo Hambúrgui Alfaça ketchup Pão 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 Basta É Consegui mesmo Eu não falei que eu sou forte Tá vendo meninas como essa brincadeira é bem legal Eu amei conhecer as piatas mexicanas É muito bom aprender outras culturas É isso aí, meninas, eu abro um pouquinho de espanhol Muitas crianças Muitas gracias, Elba Olá, meninas, se você gostou deste vídeo Isso, isso, isso é muito grande Então, de like, de like, de like E nesse canal, se sabe, se sabe, se sabe Eu, de gravação da Sardina Lujo Ela tá bem nova na hora do vídeo Meninas, olha as surpresas Nossa, Sarah, esse Meninas, isso aqui, ó, é um chucaio Mágico, um chucaio Vai lá, força nessa peruca É a sua peruca É, não é, bravo Só tem É, não é, não é, não é